E aí, Atorzão, vambora? Partiu, né? Onde a gente vai? Paulina, né? Paulina, como é que chama? Paulina. Paulina mesmo. Fala, galera. Matheus Begora aqui. Como vocês estão nos acompanhando? Estamos fazendo uma série de invasões aí em Homebox. Então é isso, pessoal. E você que tá assistindo a gente aí, que tem um Homebox, manda uma mensagem pra gente, manda um direct lá no Instagram, que a gente vai aí invadir o seu espaço e fazer um próximo treino aí com vocês. Deixou? E hoje estamos aqui em Paulina. A Babine não pode vir hoje, mas eu especialmente vim aí nessa invasão do Homebox. Há um ano atrás eu estava aqui. Querem saber onde é? Acompanha. E aí, Matheus Begora? Como é que tu tá? Beleza? Beleza. Um ano depois, agora você tá ferrado com o meu treino. Da outra vez com o seu, hoje é o meu. Ixi, Mari. Preparado pra fazer uns barman seu up, burpe, corrida? Vambora, né? Vamos ver se vamos aguentar. Acho que ele tá desesperado. Então é isso aí, galera. Voltei. Estou aqui depois de um ano, aqui em Paulina, na casa da Bia Clemente. Pronto o treino? Vamos, bora. Você não vai fugir da corrida só porque tá chovendo, não, né? Vixe. Pelo amor de Deus, esse povo que gosta de levantar peso. Eu já chego logo no ponto fraco. Bom, galera, pra quem não me conhece, eu sou a Bia Clemente. Sou bicampeã de CrossFit aqui no Brasil. Também classifiquei pro CrossFit Games ano passado, Teams. E de outro lado, tava falando pros meninos, sou estudante de medicina. Então, assim, tá uma loucura. Vem acompanhar o treino com a gente. Só o palco. Ó, eu tô muito boazinha, né? O Matheus deve estar achando até estranho. Sábado tá chovendo, vamos com calma. A gente negociou uma partinha, uma parte dele. Mas eu quero ver ele fazer snatch depois desse treino. Ó, a cada três minutos por vinte e quatro minutos. Então, são aí oito rounds. É... Oito traster, quatro level press, oito all ball, cinquenta DU. E depois, snatch do Matheus. Tô até vendo minha técnica chorar. Não, vinte e quatro minutos? Não, óbvio. Caralho, mano. Muita coisa aí. Mas, ó, é o seguinte. A gente vai chamar o Fábio pra fazer. Eu vou filmar o Fábio. Vou botar o Matheus fazer handstand. Pra eu fazer air bike. Eu... Meu médico não deixa. Ele não me restitou. Meu médico não deixa, né? Então, beleza. A Bia vai me matar aqui. Fechou. Depois eu tenho um segredinho pra aqui, ó. Os quatro snatch até 80%, dois de uma. E se fizer bem, nós vamos subir um pouco mais a carga. Ai, coitado. Será que vai bater um PR hoje, óbvio? Será? Se ele chega no sábado querendo PR. Socorro. Vamos ativar isso aí, hein? Ha, 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 ha. Mãe, vós, come on, start going real. Uh, I heard they checking for me. No one checking on me. So I had to go run up a check. I got the message on me. Ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessing for me. My success has only made them envious. They got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so-and-so. You not a threat. Nossa, isso é mobilidade, viu? Isso, meu amor de Deus. Vai, Matheus, snatch com uma mão. Vai. Ele mesmo. Você tem que aquecer bastante, porra. Você tem, cara? Não. O máximo do masculino é uma coisa, meu filho. Pra você é outra. Você tá reclamando de 50 quilos no traster. Vocês estão entendendo? É o cardio. O cardio fala mais alto. Vamos fazer centinha. Ah! 70! 70 vai, 70 vai. Mas é ruim, não. Não, não é possível, cara. Eu tô chocada. Ainda bem que não sou só eu que choro por peso. Vamos fazer assim. Eu vou aquecer no meio do ódio ali. Vai, vou aumentar a carga. Eu vou chegar até os 130. Melhorou, hein? Melhorou, hein? O Matheus falou que no meio do ódio vai aquecer e vai botar 130 de traster. Deixa uma enquete aqui. Tem como fazer isso? A gente dá um jeito. Deixa uma enquete. Quem acha que ele vai fazer e quem acha que ele vai morrer no meio. Eu duvido desses 130. Agressividade, pô. Só isso. Só vai. O segredo é agressividade. Ódio! Opa, opa, opa. Sumiu alguma coisa aqui, hein? Mas você que apagou. O que ele tá falando que foi ele que apagou? Ele que apagou o albó. Tem um trem errado aí, hein? É aí, ó. O que tá faltando, Matheusão? Vai falar, Matheus. Então você vai fazer o dobro. Falou? Vai fazer o dobro. Vai, vai. Não, tá bom assim. Tá bom. Tá bom. Tá maravilhoso. Vambora. Vamos ver se eu vou aguentar. Estamos aquecidos e eu tô pra avisar que eu vou passar o carro no Matheus. Bora! Vamos ver. Tchau, tchau 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 Bom, terminei aqui o odd, tentei né, tentei terminar, mas cumpri o meu trance com 130 kg Agora eu vou passar pra Bia aqui a técnica de snatch um pouquinho de snatch ali pra ela aí E aí Bia? Ó, seguinte, como ele deu migué no meu treino, eu estou mais do que liberada a dar migué no snatch Só isso Que isso, ó, lembrando, tem bastão, tem bastão, agressividade Vou fazer um pouquinho de snatch aqui só pra dar uma aquecida, vamos lá Bia Então, o meu coach na verdade era pra ele fazer junto, mas ele deu migué, então assim, vamos com calma Tá de boa, tá de boa Bora Vamos lá Arma a posição primeiro, depois sai Posição inicial, peito estufado, costa pelada E, foi Desce pouco os braços, peito bem o couro Bora, pula, sai do chão Pula, pula Pula, pula, pula Nossa, pula, pula É Sentiu o movimento confortável Eu vou falar, não sei, nada é confortável Nada é confortável Vamo lá, vai conseguir Bora aí, vamo aí Vai finalizar Vamo, vamo Eu vou rir Bora, Bia Peppa Fica aí, fica aí Pressiona, Bé Dura, dura Subiu Não tá nada confortável, viu Fácil Ai, Deus Agressividade É isso aí galera, acabamos treinar aqui Fala aí Treino pago, o Matheus deu migué no meu, eu dei migué no dele, então tá tudo certo Mas até que enfim, homebox estreado com sucesso, né Opa, ri muito Da outra vez ele fugiu do crossfit, mas dessa vez não teve escapatória O cardio saiu e voltou Eu vi, ele falou que ia fazer oito thrusters com 130 Ele fez um com 130 Pegou pesado, hein Oito seria bravo Bom, agora sim estranhamos esse homebox de verdade Com sucesso E pra falar de homebox, conta pra mim Qual foi essa decisão de montar seu homebox, você treinava em algum lugar De onde que partiu Ah, então, eu acho que é muito complicado Porque a gente que treina assim, academia, essa questão de deslocamento vai dificultando um pouco E aí coincidiu, eu sempre tive essa vontade, mas tenho certeza que se não tivesse a pandemia Nada disso teria acontecido, porque a gente ficasse só levando Mas aí veio a pandemia, aí a gente começou, precisava, né Todos os boxes fecharam, aí não tinha equipamento, precisava continuar treinando Aí o pessoal da Gladio mandou uns equipamentos pra mim E eu comecei a treinar lá no fundo da minha casa Mas aí assim, era aberto, enfim E aí veio a história da garagem, né Eu fui colocando aos poucos na cabeça dos meus pais Essa ideia de tirar os carros daqui e virar uma coisa minha Mas aí foi E aí a gente foi construindo aos pouquinhos Como eu tava te contando, né A gente foi comprando tudo aos poucos Então, querobel, tudo muito com calma, né Porque é um processo meio lento E aí a gente vai crescendo cada vez mais Sim, e como é que tá indo suas preparações aqui Preparando no seu homebox Os campeonatos mais importantes que eu percebi Claro que você é campeã, bicampeã, né Meu, então, eu gosto muito, como eu falei E agora que eu vou mudar pra São Paulo Eu vou sentir uma saudade enorme Porque a gente tá no nosso canto, na nossa casa A gente treina o jeito que a gente quer A hora que a gente quer Isso é muito mais fácil E assim, quando a gente vai pro box A gente tem que se adaptar ao lugar como vai ser, né E a preparação é assim A preparação é longa Então a gente passa horas treinando e dedicando pra aquilo Então assim, eu vou sentir muita falta De ter o meu cantinho, né Porque foi tudo construído com muito carinho Mas assim, indo pra São Paulo vai ser totalmente bem diferente Eu, particularmente assim Eu gosto muito de treinar, de ficar sozinha no meu canto Mas também assim, como eu tava falando Sinto muita falta de ter um coach comigo Uma pessoa treinando comigo pra me corrigir, pra me puxar Então acho que isso lá em São Paulo vai ser bem legal Vou ter um estímulo maior Muda muito Sim E a pergunta que muita gente quer saber Quanto que custou pra você montar esse home seu aqui? Meu? Eu não vou saber falar Porque assim, foi tudo pai e mãe trouxinha Então assim, o valor exato eu não vou saber falar Mas assim, a gente mexeu em tudo aqui, né Então não foi uma coisa barata, assim Bem sincera A gente derrubou o teto pra ficar um pouco mais alto Então a gente investiu em tudo Piso é uma coisa que é muito cara, né É um valor elevado E assim, principalmente peso, né Querubel, quando você vai comprar uma coisa e outra É muito caro Então assim, é um investimento alto Mas valeu a pena Então assim, você vai comprar Eu tenho que ter todos os equipamentos pro meu treino Então eu tenho que ter airbike Eu tenho que ter bike work E eu tenho que ter repo Então assim, a gente sabe que aí cada ergômetro Fica em torno de 8 Mais ou menos assim E aí vai indo, né Vai só acumulando A conta vai ficando cara Quando assim, eu penso várias vezes pra comprar um equipamento Porque é uma coisa cara Mas pra mim, é um investimento Então assim, pra montar em casa A gente vai vendo Eu realmente preciso disso Eu vou conseguir usar bastante Igual, eu tô indo pro meu apartamento Eu já sei o que eu vou selecionar pra levar, entendeu Então o que eu indicaria pra galera Já aproveitar e ficar uma dica Meu, vou levar minha bike Vou levar querubel Vou levar dumbbell Vou levar minha cordinha Que são coisas que assim Dá pra fazer em todo lugar Então você vai pra uma viagem É muito bacana de ter Mas assim, realmente um box Acho que tem que pensar Nos objetivos Enfim, mas assim Esses equipamentos pra quem gosta de treinar Eu falo que, meu É coringa Dá pra fazer em todo lugar Qualquer treino Então é isso Tendo barra, anilha, querubel Ou uma bike Você faz o possível e impossível A gente viu a galera na quarentena Se reinventando Muita gente abriu E eu acho isso muito bacana Mas assim, o investimento realmente é muito alto Então se eu fosse pensar Ah, vou investir em quê? Investiria em um dumbbell Essas coisas que dá pra gente Barra Tem que ter, meu Tem que ter É muito top Só de você poder treinar assim Não pode sair de casa Faz É muito top É bom demais Matheusão, assim Se você fosse dar uma dica Pra quem vai montar um box Ou ter um espacinho em casa Pra visão do LPO O que você indicaria? Vamos lá Fazer um checklist aí Vai É, uma barra Ou ter uns quilogramas lá Ou as anilhas Tá tudo ótimo E não precisa de muito espaço Pra soltar a barra Qualquer coisa Você coloca lá no meio da rua Lá no seu passeio mesmo lá E tá tudo certo Nem muito espaço E nem muito peso, né? Porque a gente sabe que assim Tudo depende muito da intensidade Então às vezes, ah, vou ter isso pra priorizar a técnica Dez, cinco quilos já é demais E assim, pensando em crossfit Que eu indicaria pra galera Meu, tem um par de dumbbell Uma cordinha Um colchonete Um querubel E aí aos pouquinhos você vai, né? Construindo tudo mais Mas assim, um dumbbell Um querubel Já dá pra você levar pra qualquer lugar Fazer um cardio Um treino de perna Superior, inferior Enfim Top Isso daí você faz o estrago Não tem muito segredo Depende da forma do treino Que você vai montar Depende muito da periodização E do seu objetivo, né? Com um pouco Não é essa de Eu tenho muitos equipamentos Porque esse é o meu objetivo Eu tô investindo no meu sonho Mas se você quer Ah, por qualidade de vida Pra ter o seu espacinho Pra ter ele na sua casa Meu, investe no básico Porque é aquele negócio O básico nunca erra É isso aí, galera Acabando de finalizar Mais um episódio aqui Muito obrigado, Bia Valeu mesmo Espero que você volte mais rápido Não demore um ano Pra voltar e fazer um treino comigo Te espero mais preparado Pra não morrer Que você morreu Vou deixar Vou ficar mais em forma O Pabio tá rindo Mas ele fugiu do meu treino Da próxima vez Você não escapa Na próxima eu prometo Que eu treino com você Na próxima eu prometo Que eu não vejo aqueles É isso aí, galera Se inscreva no canal Deixa o seu like Ativa o sininho aí E você que tem o homebox aí Deixa o seu comentário lá Manda o direct via Pra gente aí Que a gente Vai até você Eu vou ir junto aí Brincadeira Valeu, galera Um beijo E até a próxima Valeu, Matheusão Prazer demais Tá com você É nóis Tchau 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 Tchau